Bom, o dia 26 que foi no domingo foi o dia nacional da troca de presentes, depois das festas natalinas. Geralmente faz-se a troca de presentes e às vezes a pessoa não consegue acertar o gosto da pessoa, o número do calçado, o tamanho da roupa. E no dia 26 acontecem essas trocas de presentes. A gente vai conversar com a Mariana Moraes, que vai falar um pouco mais sobre essa situação aqui na loja. O dia 26 foi no domingo, mas hoje, segunda-feira, 27, é o dia praticamente que será para a troca de presentes. Exatamente, sempre pós-natal, pós-festa, sempre tem muita troca de presentes e nós sempre estamos trocando para agradar a todos, porque também é um direito do consumidor, a gente sabe. Estando com a etiqueta ou cupom fiscal, a gente faz a troca, porque eu acho muito justo, às vezes a gente não tem como ficar com a coisa que a gente não vai usar. E também porque é um presente, a gente quer usar mesmo, quer guardar, às vezes não dá para a gente poder vestir. O que a gente ganhou, a gente acaba fazendo a troca. Por exemplo, se a pessoa ganhou uma peste de roupa e ela estiver suja, o que vai acontecer? Ela vai trocar assim mesmo, mesmo que esteja com a etiqueta? Aí a gente já não consegue efetuar a troca, porque a troca do produto tem que ser feita com um produto em perfeito estado, sem vício e com a etiqueta da loja ou o cupom fiscal. Bora Maria, outra coisa também que é importante, depende da vendedora. Se for uma boa vendedora, além da troca, ela vai ganhar, vai conseguir vender mais. Exatamente, a pessoa já chega na loja, a gente já faz a troca, aí ela ganhou uma blusinha, a gente já oferece uma bermuda, ganhou um conjuntinho, já oferece um calçado e assim vai. Já oferece presente também, você também não quer presentear, a pessoa que te presenteou, que também é muito interessante. E aí, assim vai, a gente também consegue fazer umas vendinhas. Agora hoje, então, dia 27, praticamente será o dia das trocas. Exatamente, sempre assim, primeiro dia pós festa, pós assim, dia dos pais, após dia das mães, Natal, sempre tem troca. E também essa semana a gente tem que levar em consideração que ainda vem o ano novo, né? Ainda vão ter festas, então as pessoas já vêm fazer a troca, já pensando em pegar alguma coisa para a virada de ano, né? Então, aí eles vêm e já acabam fazendo uma comprinha ou outra. Após quantos dias? Por exemplo, Natal foi dia 25, né? Depois de Natal, quantos dias depois eles podem vir e procurar para trocar ainda o presente? Geralmente a gente faz até 10 dias aqui na loja, né? Até porque, assim, a gente mora numa região que vem muitas pessoas de fora, então a gente não pode colocar, tipo, só uma semana, né? A gente coloca, estende um pouquinho mais. Algumas lojas eu sei que faz até 7 e a gente faz até 10, porque justamente vem gente de outras cidades para cá, então a gente tem que dar esse prazo um pouco maior.